É que o link ficou na glória, mas meu pinto é Baby Cal Não sei quem que é Jão, nem porque ele está mostrando Like a dica, Baby Cal, até o final que tá botando Eu te poupi, tô sassu e ela sabe quem tá tocando O meu peru tá de tocar, mas segue te catucando E cê não paga meu show, eu não canto, canta meu cano Eu pus na tu, te toca no quarto, tava lembrando Tipo, tô com barra com balançando Love não tem, love não, love não tem Love não tem, love não tem Love não, love não, love não, love não O bagulho é sexo Bagulho é bagulho é sexo Bagulho é sexo Bagulho é bagulho é sexo Love não tem, love não, love não tem Love não tem Love não, love não tem Bagulho é sexo Bagulho é sexo Bagulho é sexo Bagulho é bagulho é sexo E se o Curupira fazer muauca, ele tá indo pra frente ou pra trás? Curupira mandar muauca tá errado, porque se ele tá mandando pra frente já é muauca normal. Independente a posição de tela, aquele bagulho muauca é sempre pra trás. Paga bitch, tá comigo, deu vários corantes ou viu? Que isso só é, cê é popinho, que a peça tá atrás do ciro. Respeitar deles, não, 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 eu mantenho respeito. Vem, cê quer ligo, meu puto, eu quero dinheiro. Só batido, eu não peço em gastar nenhum cruzeiro. Pesso, pesso, bambuio, que é só pra lá dar dinheiro. Com o governo também me rouba, agora eu rouba eles primeiro. Ó a cena, sobe o baixo, desce, o esquina de gelo. E ela sabe que eu sou lindo, bandido portando glock. Que eu limite, bato forte, porque eu só canto rock. Mime, bato, fica rouco, tem fraco igual o estopou. Batendo dos modaforte, no strap do tiktok. Sexta é rock na minha guitarra, ela quica, ela sarra meu pintajão. Eu queria ser cantor de rock, mas do rock eu não posso ser. Sexta-feira na minha guitarra, ela quica, ela sarra meu bófado splat. O bagulho é sexo, bagulho é bagulho é sexo, bagulho é bagulho é sexo. Eu queria ter teu magloque, mas mais magloque que eu não posso ter. As piranque me deixa forte, ela chupa, ela fode, elas amam você. Cheira pra uma rodão, toma rock, chama, madafuck, mt, 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 mt. Tô buceta faz plack, 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 mt. Sai da frente, tô atrasado, minha mulher quer me matar. Tem uma blitz, tá um corrado, é o puteiro da Bacó. Bichadão na cidade, com a extra curricular. Nem do preço, nem do branco, o que tu quiser comprar. West Coast que o Enemis, ela já fumou no Genesis, Genesis, Resident Evil, Nemesis, Michael, Jordan, Vila, Kennedy, Kennedy. Se for pro Grammy de Kenny, eu vi no tipo West Kenny, comedor de filha de PM. Tralha fumador de Mary Jane, a vida não tá fácil, né, Rayane? Tipo, o que tá roubando vai tocando liro, liro. Dedo na buceta vai tocando, liro. Piscina, buceta, na biquete, no marido. Sexté, arrota com as putas na barra. Me liga na madruga, chapada pedindo aquilo. Começa a piranha, derra, pica no quilo. Tô lá no Vila, desde o menor, não tem vacilo. Sexté, arrota com as putas na barra.